Desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muito amor, com muita prosperidade. Que o Natal comece no seu coração Para abraçar e amar. Então é Natal E o que você fez? Que 2022 seja um ano de muita alegria, né? Que só aconteçam as coisas boas na vida de cada um de nós E que acima de tudo possamos ter muita saúde, que Deus nos abençoe. Estava um mundo pecador errante Até que Cristo na terra apareceu Então é Natal Um grande abraço a cada um de vocês E com certeza teremos mais um grande espetáculo nessa noite Integrando as comemorações do Natal das Estrelas e também dos 94 anos de Sobradinho. Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Natal do 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 Nat